Como é que foi a atividade ali, trabalhar, enfim, com o Leandro Damião entre os titulares, por essa atividade aí feita pelo Oswaldo, o que já dá pra esperar com o Damião agora atuando contra o Linense? Boa tarde a todos. Dá pra esperar um bom jogo, né? O Damião teve mais tempo de preparação, acho que ele, com certeza, está preparado pro jogo. E a gente treinou ali com o professor Oswaldo ali fora, ali em pegada, pra acertar o time contra o Linense. E creio que o time já está bem certo pro jogo. Eu queria saber, o Santos teve um, tem um início de campeonato muito bom, né? Eu quero saber qual é o segredo pra ter um início tão bom, assim, se são vocês da base que estão fazendo a diferença, se é a mão do Oswaldo de Oliveira, ou se são os meninos que são, são os jogadores que são mais experientes. O que você acha? Ah, não, o grupo todo está focado, então, o grupo todo é obediente dentro de campo. A gente, quando está sem a bola, a gente marca, e quando está com a bola, ataque. Então, a gente está fazendo o que o professor está pedindo. Independente dos mais novos e os mais velhos, a gente está focado e sempre vem conversando pra acertar o que está errado e está dando certo dentro de campo. Giovanni, boa tarde. Você viveu a sua melhor fase com a cruz do Santos. Queria saber, tipo, o que você acha do Oswaldo? O que ele te ajudou a melhorar o seu jogo? O que você pretende ao longo do ano? O Oswaldo é um técnico muito experiente, ele é paciente, tem paciência com o jogador. Então, ele teve muita paciência comigo, me explicou certinho as coisas, o que tem que fazer. E eu procurei escutar ele, estou colocando em prática dentro de campo e os resultados estão aparecendo. Giovanni, boa tarde. Você está jogando com dois jogadores canhotos, o Cícero e o Gabigol, nesses últimos jogos. Como tem sido atuado esses caras que são canhotos muito habilidosos e essa parceria está funcionando muito bem? Sim, desde o ano passado a gente vem jogando junto. Eu joguei com o Cícero ano passado, então já conheço ele também no treino. Eu sempre venho observando e a parceria dentro de campo está dando certo, graças a Deus. Giovanni, com a entrada do Leandro Damiano no time, o que muda taticamente para o time, mas especificamente para você e para o Thiago? Acho que não muda muita coisa, porque o Gabriel veio fazendo o que o Damiano faz. O professor orientou o Gabriel e ele estava fazendo o certinho que o Damiano faz. Então acho que não vai mudar muita coisa não, acho que vai mudar mais é que o Damiano vai segurar mais bola na frente, então é melhor que o time saia mais para frente e compacta mais. Acho que vai mudar isso mesmo, é segurar um pouco mais a bola no ataque. Você notou o Damiano mais feliz depois que ele recebeu a notícia de que ele finalmente está liberado para jogar? Como que você observou o Damiano? Uma felicidade enorme, né? Antes eu vi ele no programa lá do, acho que é Bem Amigos, ele estava bem ansioso para jogar, e agora chegou a oportunidade, tenho certeza que ele vai arrebentar no jogo. E com relação ao jogo, obviamente que os holofotes vão estar, a maioria virados para o Damiano, inclusive no que diz respeito à marcação, né? Para os outros atacantes isso é bom? Você acha que vai sobrar mais espaço para vocês? Ah, o Damiano é um jogador que o zagueiro vai ter que tomar cuidado com ele, se deixar ele só, ele faz o gol. Então a gente vai, os atacantes que vai jogar do lado dele, vai ter um pouco mais de liberdade para jogar. Creio que o jogo vai ser, a marcação vai ser bem encerrada em cima dele, então os atacantes que vai do lado dele vai ter um pouco mais de oportunidade. Oi, Giovânio. Eu sei que não é algo que está na tua alçada, né? Até para você ser muito jovem, né? Mas estão comentando muito sobre o bom senso, né? Sobre uma possível greve, né? Eu queria saber se você é favorável que os jogadores se manifestem dessa forma, se acha que é válido mesmo, se esses ataques que houveram dos torcedores do Corinthians são mesmo para uma greve, se você apoiaria, né? Se você também se posicionaria a favor. Olha, é complicado essa situação que está acontecendo, né? E é lamentável ver essas cenas aí que estão acontecendo, porque a gente imagina também se for aqui no Santos, né? Como que vai ficar, né? Então, tem que tomar uma atitude mesmo isso aí. Então, eu estou onde que os jogadores decidirem fazer, eu tenho que apoiar, tenho que estar junto com eles, entendeu? E outra coisa, se você já ensaiou alguma coisa com o Damião, por exemplo, se você já disse algum tipo de bola que você gosta de receber, alguma forma para te procurar em campo, se você já deu algum toque para ele, ou ele mesmo já disse para você de que forma ele gosta de receber as bolas, como se você já conversou alguma coisa assim com o Damião. Não, a gente ainda não conversou sobre isso ainda, não. Acho que a gente vai ter tempo para conversar na concentração e tal, vamos acertar algumas coisas, conversar bastante, para os resultados aparecerem de campo. Ei, Caveirinha, você marcou o primeiro gol. Isso te dá um alívio, tira uma pressão das tuas costas e a camisa 10 está vaga, entre aspas, com a saída do Montijo. Você tem usado ela. Quer agarrar? Quão grande é a pressão de você estar usando a camisa 10? Estou feliz do primeiro gol ter acontecido, né? Acho que estava me atrapalhando muito dentro de campo. Estava muito ansioso para sair esse gol e finalmente o gol saiu. E a camisa 10, a responsabilidade aumenta mais, né? Porque é uma camisa muito importante aqui no Santos, um dos melhores jogadores do universo jogaram, jogou com ela. Então, a camisa está vindo para mim e eu estou tentando aproveitar da melhor maneira possível. Então, independente de quem vestir a camisa, tem que vestir a camisa do Santos. Giovanni, eu sei que você já respondeu, mas preciso dar a sua resposta. Qual é a expectativa para a quinta-feira e a expectativa para a estreia do Leandro Damião também? É importante. Com a saída do Gabriel, vai entrar um jogador bastante de nome. E eu tenho certeza que o Damião está focado, vai fazer uma bela partida aqui. Eu e os companheiros vamos ajudar, vamos dar o máximo para que ele venha desempenhar um bom futebol aqui no Santos. E eu tenho certeza que o Damião está focado, vai entrar um bom futebol aqui no Santos.